Depois de uma vitória fora de casa, como foi, a dificuldade que a gente estava passando, sempre é bom e graças a Deus nós conseguimos uma vitória. E sempre a vitória, quando a gente trabalha com alegria, tem certeza que esse grupo está tranquilo, dependendo da situação que a gente está passando, mas depois de uma vitória que a gente fez lá em Lins, certeza que o grupo está trabalhando forte para a gente buscar o nosso objetivo. E qual é a batragem? A batragem, o grupo é o próprio. A gente está falando aqui sempre que vitória é o que a gente não busca, só depende de si, no caso de vencer as duas, vai para a 19, dificilmente rebaixo com esses pontos, não ser uma combinação quase impossível de resultados. Em algum momento, vocês trabalham com a hipótese de um empate lá, para manter ainda alguma coisa, dependendo da situação do jogo, foi conversado alguma coisa em relação ao embate, se não busca de vitória, empate, cabe, ou tem que ser a vitória de qualquer jeito mesmo? Não, a gente só pensa em vitória. A gente só pensa em vitória, nesse momento, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas na nossa cabeça, na comissão técnica, esses dois jogos de falta, a gente tem que ser mais de seis pontos. Qual é a boa tarde? Boa tarde. Você mesmo pegou o que fez ao Daniel, o Catanduvense tem um problema semelhante, o que teve o Botafogo não conseguiu fazer uma boa campanha em casa, o Botafogo tem só uma vitória, o Catanduvense não venceu nenhuma, por um oito jogos, quatro derrotas e quatro empates. teve dispensa de jogadores, o Berrola vindo reclamando de muita coisa de estrutura, o Catanduvense... Vocês esperam pegar um time até psicologicamente abalado, toda essa situação, pode de alguma maneira facilitar um pouco as coisas para o Botafogo? Eu creio que não. Eu creio que não, porque a gente sabe da dificuldade que eles estão passando, a gente também está passando aqui. Eu creio, na minha opinião, que vai ser um jogo muito difícil, até mesmo porque eles estão na situação, mesmo com a gente, de ponto. Eu tenho certeza que eles vão dar o máximo, não vão dar a vida para vencer o jogo, e eu tenho certeza que não vai ter moleza não, que são onze contra onze dentro de campo, e dependendo do que eles estão passando lá, isso é um jogo muito difícil. Você falou que nem se cogita, então, a hipótese de um empate, mesmo jogando fora de casa. Então, eu até perdi o Daniel, ele falou que não foi definido isso ainda, claramente, mas pelo que você disse, o Botafogo, então, vai ter que, mesmo jogando fora de Ribeirão, ir para cima, ir para frente. Essa vai ser a ideia? Atacar o Legada Duva? Vai ser o mesmo da mesma coisa que a gente tem nisso. jogar, jogar bem, a gente estava a dificuldade, mas a gente vai para cima. É onze contra onze, né? A gente respeitando, lógico, o Botafogo cantando vence, mas a gente vai para cima, a gente vai em busca dos três pontos, e a gente vai para lá fazer um bom jogo, ter certeza que, se Deus quiser, trazer três pontos para Ribeirão. Rafael, você acha que esse apoio da torcida que está tendo, que estão tendo treino ali, esses focos que você ouviu, e eles vão com mais de quinhentas pessoas para lá, a Caravana, a Forte, uma das maiores do ano. É importante isso para vocês? Porque teve muitas críticas, até acho que você não estava aqui com o Santos, teve um jogador que saiu agredido por torcida. Torcida e jogadores do Botafogo viveram um ano muito quente, um clima muito tenso, e agora parece que está junto, tem produto de objetivo. É importante isso? É importante essa amizade com a torcida novamente? Com certeza, cara. Com certeza, esse carinho, esse apoio que eles estão dando para nós, com certeza que o grupo vai pegar, vai levar para dentro de campo, com mais vontade para vencer, para dar felicidade para os nossos torcedores. Rafael, internamente, como vocês lidam com essa responsabilidade? A gente vê, por exemplo, o comercial jogando a toalha, não tendo mais chances, e o seu que está se fechando agora, e quando a gente trabalha de alguma maneira para tentar sair da situação. O que o Botafogo está fazendo de diferente, ou a mais, para tentar sobressair aos principais competentes? Cara, eu acho que, na minha opinião, a gente não fez a mais nem a menos de qualquer equipe aqui, do Polo Estão. Eu acho, eu sempre coloco nessa meta, é trabalhar. Trabalhar, ter um foco, o foco da gente é, é vir para o Botafogo. Então, eu creio, o grupo pegou isso, está bem forte nisso, tem certeza, eles só pensam nisso. Então, o grupo Botafogo está, está bem forte, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que livrar o Botafogo da, da segunda divisão, e deixar mais uma na primeira divisão.